Os nomes estão aqui, gente, porque você sabe que tem gente que fala Ai, tirou meu nome. Ixi, vou ter que falar o nome tudo de novo? Então vai mostrar. Vai falando o que eu vou colocando. Vai, vai, vai. Segura o copo. Isso. Segura o copo aqui. Vai. Aqui. Wagner. Wagner. Levanta o copo. Vai falar. Ai, teve banho. Quer vir o carioca? Rapidinho esse sorteio, tá, gente? Josias Neto, é isso? Isso, Josias Neto. Josias Neto. Tá vendo o copinho aqui, ó? Tchum, tchum. Tá? É. Voltou ao normal. Quero participar. Tiago Rezende. Tá? Maxwell. Gente, isso aqui é um sorteio, mas é um sorteio fechado. Ok. Natan Vilela. Enquanto isso, deixa eu falar pra vocês. em todas as plataformas digitais, Amazon, Spotify, sabe quem é? Jefferson Cavalilhares. Jefferson Cavalilhares. Vocês podem ouvir os meus álbuns. Ah, quero ouvir o Curuminha, as músicas românticas. Vai lá. Quero ouvir... Então, fala. Fala a música do Curuminha aí. Anderson. Delfino. 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 Delfino é chique, meu bem. Delfino encontrei com ele lá no Paris 6, tá? Delfino é fita. Pra gente jantar. Fala uma música aí do... Opa, meu pai, não vai fazer. Olha a alegria. Do Curuminha? Olha a alegria. Romântica. Romântica, não tem jeito. Curuminha tem aquela... Não tem jeito. Sombra do nosso olhar. Choro, a tua mão, imploro. Giovanni Campinas. Então, vocês, gente, você tem que fazer assim. Vocês tem que ir nas plataformas digitais. Aí, vocês selecionam. E vocês fazem a playlist de vocês. Ai, Mário, eu gosto das românticas. Vai lá. Em cada CD, é importante a ser feliz. Qual a música que você gosta. É só lembrar que foi. Foi um ouro, Lucas Araújo. Então, faz a sua playlist de cada CD. E fica ouvindo. E, Ronaldo. Aqui é o sorteio dos meninos. Tá aqui, ó. Vou soltar. O que é que eu vou dar? Bem, vou dar um CD. Vou dar um perfume. Vou dar dois livros. O das Mulheres Rainha. O da Kelly Dourado. Vou mandar um kit legal. Tá? Ó, tá aqui dos meninos. Faltou algum nome? Tá? Eu sou dessa. Sou dessa. Com meus fãs. Aqui. Um nome já foi. É esse. E outro nome já foi. Que é esse. Oi, aleluia. Que foi, aleluia? Oxi. Tem novo integrante na casa. Então, Levi é um sorteado. E Josias Neto é outro sorteado. Pronto. Esse foi dos meninos. Tá bom? Sortear mais um. Cadê? Cadê o copo? Que que é esse aqui? Aqui é de menina. De menina. Mais um dos meninos. Vai. Vai, vai, vai. Mais um dos meninos. É, então. Ai, meu Deus do céu. E o último agora? Claro. São quatro meninas e quatro meninas? Então, acabou. Meu correio tá caro. Giovanni Campinas. Acabou. Acabou, 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 acabou. Foi Eriton, Levi e Josias Neto. Eriton tá aqui, ó. Os seus teatros foram esse. Giovanni, já tô com, ó. Levi, Josias Neto, Giovanni Campinas e Eriton. Tá? Já tem os endereços. Tá sem som? Faltou o meu, Jackson Silva. A culpa não foi minha. Tem que reclamar com o ADM lá do grupo. Entendeu? Então, gente, agora vamos pras meninas. Onde estão as meninas? As meninas estão aqui? Cadê o copo? Segura aqui. Dá o amarelo mesmo, esvazia. Esvazia. Esvazia aqui o amarelo, ó. Esvazia. Segura aqui. Tem que ser pra todos. Mas eu falei que ia fazer sorteio de dois. Então, já fiz de quatro. Faltou o Clovinho, não faltou, gente? Faltou a gente aí. Mas eu pedi... Segura aqui o copo aqui, ó. Pra aparecer. Mas eu pedi pra vocês botarem na lista. Vocês não botaram? A culpa não é minha. Aqui que é o meu nome? Aline... Aline Oliveira. Aline Oliveira. Aline Oliveira. Então... Olha, eu... Euzinha de Miami. Isso. Que é vinho carioca. Foi sua. Tailane. Tá? Tem que participar do grupo. E... Como é que é? Tem que ir nas plataformas digitais. Sil... Sil... Baixar meus álbuns. Fala aí os álbuns que eu tenho. O Sil... O Sil tá aqui. Deixa aqui. Tem o... O Mundo Maravilha. Tem o Mara. Jéssica. Tem o... O importante é ser feliz. Curumim. Deixa a vida rolar. Hã? Vanessa. Aí vocês vão nas plataformas digitais. Patrícia Menezes. Isso. Vocês fazem a... Esprelite. Tsunamita. Tsunamita. Aham. Quem faltou? Leonice, ó. Fala com o ADM. Depois vocês se resolvem lá no grupo. Tem... Dani. Tem também... Os álbuns gospel. Grace. Maria. Maria. Quatro nomes, tá, gente? Guarda ali, tá? Porque eu já tô com o endereço deles. E eu vou mandar. Eu vou mandar um vestido. Eu vou mandar perfume. Eu vou mandar livros. Vou mandar CD. Gospel. São quatro meninas. São quatro meninas. Uma. Pega aqui, Giovana. Uma. Pega aqui uma. Pega um aqui. Duas. Mais uma. Giovana, vai. Três. Quatro. São quatro. Tem quantas aí? Quatro. Já tem? Quatro. Vai dar o copo. Então, vamos lá. Isso. Eu já tô com os endereços. A Sil. Tá. Leonice. Leonice. Ih, Léo. Faltou o nome de alguém pra sobrar pra você. Vanessa. Vanessa. Agarete, você não faz parte do grupo, Margarete. E Grace e Maria. Vou salvar essa live também. Dá uma mistura. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Todos que foram sorteados, você põe aqui. Olha, os que foram sorteados, estão aqui. A galera entende o que eu tô falando. Tá? Amanhã eu vou estar gravando um clipe lindo, tá? De uma música linda. Que eu pretendo lançar esse clipe. Vamos. Até o dia 15 de dezembro. Tá? Tá aqui o sorteio. Feito. Quem não entendeu o sorteio, não tem problema. Um dia vocês entendem. E é isso. São 22 e 11. O Aleluia. Cadê o Aleluia? Deixa eu mostrar o Aleluia. Vem cá, Aleluia. Novo integrante. Ele fez cocô, Delvani. Oh, meu Deus. Delvani, cocô. O dia pra variar hoje foi de trabalho. Olha o novo integrante. O presente. O presente. Que Natal. Que papai do céu mandou. Pra família Benjamin. Ai. O nome dele é Aleluia, gente. Uau! Uau! Ai, ai, ai. Eu tenho dois gatinhos. Céu, azul. E agora a gente tem Aleluia. Que já tá aqui, tá, né? Que já tá aqui, tá, né? Eu digo, mamãe. Ai, cuidado. Vou cantar um pouquinho pra vocês. Quem é que gosta de ouvir Mara Maravilha? Nas plataformas. Então tem um grande amor. Tá aí. Mara Maravilha é um grande amor. Tem as músicas inéditas. Um olhar é tudo que eu tenho. No olhar eu fiz o seu desenho. Mas só uma coisa eu sei. Desde esse dia eu fiquei cego. Por um olhar. No olhar eu fiz o teu rosto. Um olhar é pouco pro meu gosto. Mas só uma coisa eu sei. Levou de mim todo o meu ego. Um olhar. O amor é assim. Qualquer coisa a gente é tão feliz. Bem no meio, sem começo. E sem fim. Você olhou pra mim. Eu me liguei. Foi fundo demais. Entrou em mim como quem nunca sai. Daí então saí a te procurar. E no teu rosto achei o meu olhar. Essa música é muito linda. Faz parte do álbum Um Grande Amor. Lançado pela Um Music. Tá aí nas melhores plataformas. Você põe assim. Mara Maravilha é um grande amor. Aí você tem o álbum inteiro. Aí tem o... Fica comigo. Fica comigo. É tão difícil encontrar um grande amor. Fica comigo. Fica comigo. A minha vida sem você. Não tem valor. Tem Um Grande Amor, né? Que é o título do trabalho. Do álbum Um Grande Amor. Um grande amor. Oh, oh, oh. Um grande amor. Oh, oh, oh. Qual a outra inédita que tem do balão? Por isso então. Salte o balão e deixe. Boa viagem, Margarete. Já vou decolar. Vai com Deus. Deixe o balão. E por isso então. Salte o balão e deixe ele voar. Não tenha medo se ele se queimar. No céu o fogo ardente. Da beleza e da paixão. Obrigada. Então, gente, é isso. Tem todos os meus álbuns em todas as plataformas. Meus álbuns dos anos 80, dos anos 90. Tem todos os meus álbuns seculares. E tem coisa nova chegando aí pra vocês. Tá certo? É... Laurita, um oi. Felipe Almeida Real. Viviane Ferraz Fontes. É... Opa! E hoje eu trabalhei muito. Viviane Ferraz fez sua borboletinha. A Elânio Bandeira Gostosa. Obrigada. Cal.coça.35 A voz mais linda. Obrigada. Depois do da Ivete, né, gente? Que a Ivete é a Ivete. Eu amo. Que é, aleluia. Ó, o bururuquinho. Gente, tá latindo? Oi, gente, tá latindo? É isso, gente. Tá vindo novidade aí. Tá certo? Todo mundo me seguindo no meu canal no YouTube. No meu canal no YouTube Mara Maravilha. Oficial. Nós temos todos os dias. Nós temos retrospectiva da minha carreira. Eu participando dos programas de todo mundo. Da Hebe, do Ju, da Eliana. Das outras colegas. Minhas entrevistas também. Dos podcasts. Curiosidades. Programas meus na Argentina. Na Record. No SBT. Todos os dias tem novidade no meu canal no YouTube. Quem não assinou, assina. Mara Maravilha. Oficial. Tá certo? E... Parte da minha infância. Patrícia. Patrícia. Karina. Tô cheia de... De quê? Fotos nossas antigas. Já sigo. Princesa. Isso. Gente, inclusive eu fiz um clipe assim improvisado no barco. De um grande amor. Mas amanhã eu vou fazer um outro clipe. Mas eu não vou dar spoiler pra você. De qual clipe que é. Vem cá. Aleluia. Certo? Então eu já falei tudo. Trajando. Jornalista Trajando. Um abraço. Jornalista Marquinhos. Um abraço. Tá? Isso. E depois eu vou mostrar pra vocês a minha... A nossa árvore de Natal. Que eu e o Gabriel. Nós montamos. Esse ano... Porque o primeiro ano ela foi toda que cor. Ela foi toda azul e branca e prata. O segundo ano foi prata e vermelho. Tô cheia. E eu... Esse ano a gente tá montando ainda. Vai ser prata, branca e dourada. Tá certo? Então o recado tá dado. Quero agradecer a todos os meus parceiros. A Shaila Catelli. A Elaine Steric. Aí dos Estados Unidos. Outros parceiros que a gente tá fechando. A Thais. Minha assessora. Agradecer a Samuel Paixão. Meu assessor. Muito feliz aí com... Final de ano. Abençoado, gente. Agradece o que acontece. Agradecer a Deus. A Beijo Pintado. A Linha Fina. Magneto Colchões. A Supra. A Menua Livre. Ih, é tanta gente. Hã? A minha também. A minha assessora. A Paula Santana. A minha equipe. Todo mundo que faz parte da minha equipe. Paula Pestana também. A Disque Bichu. Ai, é tanta gente. A Pali Beauty. A Celulite Free. Meu Deus. Então, a cada parceiro que... Tem parceiro que tá comigo há um, dois, três anos. Gente nova chegando no pedaço. Isso. Naudiana aí com os contratos. Agradecer a minha emissora, o SBT. Tô muito feliz do jeito que tá. Como Deus mandar. Deus manda. A gente obedece. Isso. Feliz aí com... Com Álvaro. Oi, Álvaro aí dos Estados Unidos. Um beijo. Feliz aí com... Com as surpresas. Que a gente pega assim de surpresa, né? Então, agora novembro, dezembro, muitas coisas boas chegaram e eu só agradeço. Confesso que às vezes fico um pouquinho cansada. Agradecer principalmente a Deus, minha saúde. Agradecer a minha família, o Gabriel, meu parceiro. Esse óculos fica chique em você. Isso. Pode caselóia aí. Vamos fazer divulgação também. Feliz pelo meu filho, o Miguel. Agora chegou, né? Aleluia. Nos cachorrinhos. Ó, sou da época da TV Itapã. Lucas, underline a vilã, underline a vilã. Agradecer também. Eu tenho os dois gatinhos. Céu, Azul, a Delvânia. A Delvânia e Giovanna. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês querem que eu cante alguma música? Aqui. Tá tudo certo. Faltou muita gente aí, ô Jeff Cavalhais. Na lista do sorteio. Aos meus fã clubes. Ao pessoal. Ao pessoal que... Hã? Ao pessoal... Ao pessoal que... Que respeita a minha história. Tem um anjo travesso do álbum. Um grande amor. A árvore de Natal. Eu ainda não mostrei. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, 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 ai. Isso, eu tô com vontade de cantar a música. Ah, vou mandar um beijo pra Carla. Carla da Europa. Carla Costa da Itália. Carla Costa da Itália, tá? Eu te amei. Como ninguém vai te amar. Antes que o sol viesse acordar. Eu te amo. Ah, gente. Hoje dá também meus sentimentos. Ai, põe a letra da música do Paraíso, do Erasmo Carlos. Hoje também meus sentimentos pelo... Pelo até logo do Erasmo Carlos, né? A vida é assim mesmo. A vida é uma passagem. A gente tá aqui, ó. Um piscar de olhos. Numa passagem. E eu tive... Pega aí. Pega o aleluia que ela quer subir. Eu tive o privilégio de estar com o Erasmo muitas vezes. E pra mim, um dos troféus que eu já recebi na minha vida foi ter apresentado nomes como Erasmo, como Gonzaguinha, como Tio Maia. Então, eu tô aqui. Já que eu tô no Ibalo, trabalhei o dia todo e tal. Aproveitar, né? A maquiagem da Letícia Pires. Já fiz a live da Shaila Ocatele. Então, eu falei, já vou aproveitar o embalo. Porque amanhã, às 7 horas da manhã também, a gente já tá de pé. Quinta-feira o dia tá livre pra assistir o jogo do Brasil. Tô sempre pelo Brasil aí. Vamos pra cima. O Brasil tem que continuar. É prosperando. Isso, já dei parabéns. Canta Gal. Vou cantar uma da Gal e uma do Erasmo. Do Erasmo, a letra do Além do Horizonte. Já pegou aí? É só a letra, só a letra. Tá? Vou cantar, então, Gal. Eu não sei a letra toda de Gal, mas vou tentar lembrar. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Acho melhor pegar a letra pra não errar. Pra você. Vou cantar Erasmo primeiro. Em homenagem a Erasmo. Vamos lá. Um, dois, três. Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia Que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva Escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida Sem frescura E se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso Sem amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Nananananananana Nananananana 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 Mas se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso Sem amor Se você não vem comigo Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Até logo Erasmo Nananananana 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 Nanananana E eu também tive o privilégio de gravar do Erasmo e do Roberto Carlos, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Respeita a minha história, gente. Respeita a minha historinha, tá bom? Porque é escrita pelo dedo da mão de Deus. O que tal é de Gal? Tigresa? Uma tigresa. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal. E desejo me corresponder com as pós. Que seja o tal. Qual dos dois vocês querem? Meu nome é Gal. Tigresa. Tigresa? Tá bom. O que é isso? Mulher. Pô, aí. Jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada. Jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Respeita a Mara. Voz linda. Obrigada, gente. Tava com um probleminha nas minhas quartas focais, mas graças a Deus passou. É, agora eu vou cantar Gal. Isso. Outro dia eu vou cantar Gonzaguinha e vou cantar Timaya também. Ah, tem que cantar de óculos. Desculpa, gente. Isso. Ah, gente. No meu canal no YouTube também tem uma live Mara Maravilha ao vivo. Eu canto Peninha. Eu canto... É... Bem. De Dolores Duran. Canto muitas músicas. Fala aí que eu canto na minha live Mara Maravilha ao vivo. Canto... Só ir lá no canal do YouTube e conferir. O ar-condicionado tá ligado o dia inteiro, gente. Por isso que parou. Giovana, põe aqui de novo que sumiu. Kelly Dourado. Vou mandar o livro, né? Das rainhas. Vou mandar dois livros. Vou mandar roupa pras meninas. Agora Gal, tá bom? Gal é mais difícil também. Conseguiu, ó. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem é cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu. Que gostava de política em mil novecentos e sessenta e seis. E hoje dança no frenetic dancing days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no hair. Com alguns homens foi feliz e com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, mas que tem dado muito amor. Espalhando muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar. Porque ela vai ser o que quis inventando um lugar. Onde a gente, a natureza feliz, vivam sempre em comunhão. E a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração. Mas as besteiras de menina que ela disse não. E eu corri pro violão, lamento. E o amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar, poder cantar com o instrumento. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima vocês me lembram de cantar Gonzaguinha e Timaya. Viva Gal, viva Timaya, viva Erasmo. Viva Gonzaguinha, viva os nossos saudosos. Porque essa vida é uma passagem. E o passaporte se chama amor. Perdoa. Perdoa e eleva. Tá? Todo mundo curtindo Mara Maravilha aí. As plataformas digitais no meu canal no YouTube. Tamo junto. Tamo junto e misturado. E ó, se eu fiz alguma coisa que não te agradou, não olha pra mim não. Olha só pra Deus. Olha só pro perfeito. Tá? Que é o Senhor Jesus. E todo mundo tem um lado assim, né? Então, vamos focar no lado do bem. Oi, amor. Oi? O que você trouxe pra mim, meu amor? Olha que eu ganhei do meu filho. Uma folhinha. Vem aqui. Vamos dar tchau de cota. Vamos dar tchau de costa. Tchau. Tchau. Fala, dá tchau de costa. Tchau. Fala logo, logo. Logo, logo. Vocês vão ver. Vão ver. Como eu sou. Como eu sou. lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.